O Poema de Libertação Amélia Rodrigues Aquela montanha bucólica era-lhe familiar. Habituara-se a galgá-la, vezes sem conta, deixando-se arrebatar pela paisagem cromática a desenhar-se da altura. Abaixo, o lago de Genézaré, normalmente em esplendor, refletindo a beleza do céu transparente. Fascinava-o, e os montes altos, desolados, da região oposta, pareciam falar da aridez das terras e dos corações que os habitavam. Os tulfos de tamareiras verdes, farfalhantes à brisa noturna, desafiavam os ventos inesperados, que sopravam durante as tempestades, que agigantavam o doço das águas serenas, repousando na imensa depressão terrestre. Assim, depois que o mestre, os discípulos e a multidão se dispensaram, ele resolveu ficar ali, encismemado, deliciando-se com o murmúrio da brisa perfumada e a recordação das palavras do amigo sublime. Como o amava. A sua voz penetrava-lhe as carnes da alma com a lâmina aguçada, que rasga até as profundidades máximas, mas não o afligia. Antes, abria-lhe escaninhos preciosos, onde guardava os tesouros da ternura, da afabilidade e do amor gentil. Ressoava-lhe, na acústica da alma, o poema da oração. Nunca perceberam com precisão a grandeza, a gravidade da prece, a sua magia e exuberância. Nas palavras enunciadas com harmonia e ritmo, havia beleza transcendente, mas de fácil memorização. Como ouvido, João reclinou-se na relva macia e repousou a cabeça jovem no dacel dos musgos suaves, contemplando o céu de azul marinho salpicado de diamantes estelares. Pela recordação afetuosa, começou a repetir as frases síntese de todas as necessidades humanas. Pai nosso que estás nos céus. A frase convidava a exaltação do pensamento. toda a emotividade embutida no ser. Rompeu-lhe as comportas-limites e ele deixou-se arrebatar por inesperadas e inabituais reflexões. seus pais raciocinou seus pais não eram apenas Salomé e Zebedeu que os geraram no corpo. Também eles, de certo modo, eram seus irmãos. Deus, sim, era o genitor divino e todas as criaturas seus filhos em processo de crescimento. O adversário também, dessa forma, se lhe tomava ou se lhe tornava irmão porque filho de Deus. Para que, então, ter inimigos? conservar animosidade é defraudar o amor, corromper os sentimentos trabalhados para a fraternidade universal. As considerações alargavam-lhe os horizontes da humana compreensão, melhor percebendo a magnitude do amor do Mestre Jesus. Tinha a sensação de que ele estava ali, a seciar-lhe entendimento, pois que antes jamais escogitara de elucubrações conforme as que ora lhe ocorriam. Veio-lhe a mente a segunda proposição. santificado santificado seja o teu nome. O universo canta a glória de Deus como relata o salmista Davi. As miríades de lanternas luminosas presas no alcool choado da noite glorificam o Pai Criador. O verguel derrama perfume no ar, bendizendo-lhe a obra. A música da natureza expressa a gratidão da vida em formas infinitas, exaltando o excelso construtor. Tudo são expressões de reconhecimento ao progenitor não gerado. o homem porém deve santificar-lhe o nome não o pronunciado em vão. Todavia repetindo sem palavras através do amor ao próximo, do culto ao dever, das realizações enobrecedoras, em toda parte, em toda parte se pode sentir o pulsar de Deus, regendo a orquestração da sua sinfonia imperecível. Havia lágrimas nos olhos que desciam quentes e vagarosas. Envolvido pela emoção em crescimento, o jovem João repetiu, quase sem dar-se conta, venha o teu reino. O reino de paz a de assenhorear-se do coração. Conjecturam, esse reino está valendo os limites terrenais, invisível, podendo expressar-se no comportamento, habitado pela população dos sentimentos elevados. Nesse reino, a ternura deve confraternizar com a brutalidade e superá-la. A inveja ceder o passo à solidariedade, a meguice apagar o fogaréu do ódio. O cardo e a erva boa medrarão juntos no terreno do reino, sem que esta fique asfixiada por aquele. O chacal deixará sua presa viver e as roseiras despidas de espinhos em festões de cores e perfumes, balsamizando ou balsamizarão a desolação do pântano. O seu é o reino da esperança e da solidariedade que virá ao homem e o alçará à harmonia. A balsamina e a lavanda, carreadas pelo vento brando da noite, rociaram a face do discípulo emocionado e ele por automatismo natural murmurou Faça-se a tua vontade. Como entender o desejo do pai se o filho recusa-lhe a convivência em atitude de rebeldia? Somente a docilidade abrando os golpes do destino como o algodão diminui o impacto dos petardos. É necessário compreender que tudo ocorre para o maior crescimento do filho quando este aceitar o impositivo de sofrimento. O pai amor confere a experiência dolorosa a fim de facultar ao homem a perfeita compreensão da sua fragilidade terrestre e da sua destinação celeste. Diante de qualquer ocorrência que ele possa repetir devo aproveitar o que me acontece por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. Submissão lúcida é atitude de sabedoria. paz no coração é fruto de prolongada sementeira de amor. Lutar contra o aguilhão significa aprofundar as feridas e as dilacerações. O coração em ritmo descompassado estava prestes a explodir-lhes no peito. O crescimento das recordações proporcionou-lhe a frase assim na terra como no céu. O homem é o viajou das estrelas. Não serão elas por acaso poucos pousos divinos? Departamentos da casa do pai? Em toda parte vige a vontade soberana e aceitá-la é a alternativa única. O rebelde encontra-se em transvario e o caminho por ele não percorrido ficará aguardando-o. O egoísta que despreza os códigos do amor e da justiça padecerá por livre escolha constrição da própria desdita. Na terra e no céu se encontram os mesmos decretos divinos promovendo a aventura dos seres. O céu começa na terra e o homem avança passos de coragem e de abnegação. Ao longe as lanternas dos pescadores oscilando nas barcas pareciam confraternizar com os astros fulgurantes no firmamento. João ergueu-se e abriu os braços como se desejasse afagar a imensa abençoada paisagem que ele emoldurara com o seu verbo de amor. Dá-nos o pão de cada dia recordou-se entusiasmado. O pão é a força matriz para a conservação do corpo para o seu desenvolvimento lá a distância o mar piscoso os campos de trigo as vinhas as plantações de leguminosas o pastoreio que não faltasse o alimento para o corpo a fim de manter a alma que se nutre de amor e se vitaliza na ação do bem. Pão e vida são termos da equação existencial dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. A alma exultante penetrava na grandeza praticada do amor que é o perdão. Todavia somente quem o doa merece-o. Apenas quem desculpa as ofensas é credor de ser exonerado de culpa ou da culpa. Todos os homens se equivocam e por isso mesmo são frágeis que se tornam fortes face ao perdão que distendem na direção daqueles que os ofendem e os magoam. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. no entanto aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. A noite avançava com sua carruagem de sombras e estrelas na direção da madrugada. A magia da hora eternizava no jovem o ensinamento sublime não nos deixeis entregues às tentações evocou agora quase a sorrir o maior inimigo do homem pensou ele alargando reflexões está dentro dele mesmo são as paixões inferiores que o mantém selvajado furibundo reacionário a tentação alcança a sua vítima graças às brechas morais que esta impõe latentes as imperfeições favorecem a sintonia com as mazelas alheias dominadoras exercem o seu julho levando aos desequilíbrios e promovendo a ruína das mais belas aspirações só o auxílio divino possui recurso liberativo contra as tentações que polulam discretas obulhentas em toda parte vencê-las é a forma eficaz para conseguir-se a paz não se deixar tentar não possuir tentações eis a meta o caleidoscópio evocativo chegava ao seu final ainda escutava as últimas advertências mas livrai-nos do mal o mal é o adversário do bem mas que não tem existência real no entanto entorpece os sentimentos esfacela os ideais desarticula as emoções o mal desaparece ante a ação do bem residente no interior do homem ainda primitivo escravizam atormentando em profundidade e longo curso acendendo-se a luz desaparecem as sombras dominantes o mal é transitório produz danos e não tem dignidade nem escrúpulos o amor do pai luariza-o decompõe-no anula-o caso a criatura se deixe conduzir docilmente chegava o momento último poucas palavras um grande silêncio havia empolgado os ouvintes quando ele soberano e justo declarara que assim seja os desejos santificantes concluiu o jovem João que se cumpra ante porém a sabedoria do amor curve-se o homem especialmente nas sutilezas que lhe escapam a compreensão ao discernimento necessárias ao desenvolvimento dos seus valores latentes confiar e deixar-se conduzir seja assim a vida do filho em relação ao pai a oração singela e profunda ficaria como diretriz como modelo para o intercâmbio com Deus nem o palavrório insensato dos fariseus nem o silêncio rígido dos orgulhosos alma e coração em colóquio com o amantíssimo João voltou a reencostar-se no leito maternal do solo e embriagado pelas bênçãos da natureza em festa adormeceu Amélia Rodrigues do livro Trigo de Deus 1983 Psicografia de Divaldo Pereira Psicografia de Divaldo Pereira Franco Muita paz Muita paz Muita paz Kéraiman